Tá com o livro, eu vou ver o que tá no lado. Tá bem, cara? Aí, ó, aí, ó. Vai agora, ó, ó o cara aí. Oi? Ó o cara aí. A mãe viu a placa. Viu? Aí, ó. E foi ligeiro, viu que ele tomou o celular de você? Sozinho. 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 Aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.